E entrar no rio Jumento E entrar no encontro dos dois rios Olha lá, deve ver água ali só Tô vendo Olha lá, ali água barrenta É o rio Itapecuru que tá vindo ali Vamos ver na divisão Aqui ó, os dois se encontraram Rio Itapecuru vem dali Rio Apercata vem daqui Entra aí nesse buraco Olha a diferença, ó Bem no meio, ó Água verde e água marrom, porra Eu só tinha uma foto desse encontro aqui, ó Os peixes daqui são de água doce E dali são de água salgada Olha aí, bicho, como é que é isso aqui, cara Essa diferença Não, não, não É, bicho, cara Qualquer lugar do mundo tem Lá em casa tem água da pia com água do banheiro Juntando Mesma coisa Rapaz, bicho Olha o encontro Olha aí, bicho, como é que fica, cara É, ganha o encontro dos dois Risa Vou tentar Bater uma foto de alta definição Pera aí Tchau Tchau Tchau